A única data que a gente tem durante o ano que a gente se acostumou, que se transformou numa data que parece parte do cotidiano do calendário judaico, mas não é. Tishabeav. Purim faz parte. Pessach, Rosh Hashanah, todos os hagi. Tishabeav, se a gente olhar num calendário normal, a gente já pode saber no ano que vem quando vai ser, que dia vai ser, mas não era pra ser assim. E a gente sabe exatamente o porquê disso. Eu queria ver com vocês hoje, num tempo muito curto e conciso aqui, algo que me chamou a atenção. Passaram-se mais de 1.900 anos que nós não temos o Betamigdash. E eu tive o privilégio, o Baruch Hashem, de estar em Israel faz muito pouco tempo atrás. E através de fazer a brachá de Baruch Atashem, Boney Yerushalayim, que nós fazemos três vezes por dia na Midah, todos os dias, que Hashem construa Yerushalayim. Eu fiquei parado lá olhando e prédios que não haviam faz pouco tempo atrás já existem. Se a pessoa fica parada em Yerushalayim, ele pode se transformar num prédio a qualquer minuto, porque o lugar não para de crescer. É incrível. As estradas retas, maravilhosas, coisas que nós brasileiros não estamos acostumados. Os prédios crescendo, florescendo. Israel, no português, claro, bombando. O que quer dizer Baruch Atashem, Boney Yerushalayim, que Hashem construa Yerushalayim? Já nem tem mais espaço quase para construir. Talvez a resposta seja, meus queridos, o seguinte. Que Hashem construa Yerushalayim de verdade, do jeito que Hashem espera. Porque se a gente for ver, eu estava jantando com uma pessoa que tem alguma influência no governo por algum motivo, eu estava com ele, e eu perguntei para ele, me conta uma coisa. Em Israel inteiro, Yerushalayim, qual é a porcentagem de Yerushalayim religiosos que existem em Israel? Ele falou assim para mim, o que você quer dizer com religioso? Falei para ele, boa pergunta. E eu pensei que eu, na verdade, nem sabia o que eu queria dizer, mas eu pensei, olha, religioso, na verdade, é alguém que conhece um pouquinho a Torá, que cumpre Shabbat, Kashrut. Assim, o Yedim tradicional, o pacote básico, vamos chamar assim, com todo respeito. Ele falou para mim, talvez 30%. Eu falei, sério? Ele falou, sim. Ou seja, de cada mil Yedim em Israel, 700 Yedim, que são 70%, não tem contato com a Torá Kudoshá. Baruch Atashem, Bonei Yerushalayim, a gente pede para Shem, hoje, constrói Yerushalayim, a Shem. Sim, tem prédios maravilhosos, tem estradas maravilhosas, isso é importante, mas Yerushalayim, de verdade, ainda está faltando, porque tem muitos Yedim que nem sabem o que é a Torá. E para terminar, eu acho que talvez isso seja Ve'av Talere Ha'akamoha. A gente sempre pensa, amo o próximo como a ti mesmo. E tudo isso que a gente já escutou muitas vezes, é certeza, verdade. Mas talvez uma nova definição, que eu fiquei pensando agora, de Ve'av Talere Ha'akamoha, amo o próximo como a ti mesmo, é o seguinte, reza por ele, que ele tenha o privilégio de saber quanto gostoso é um dia abrir um Davi de Igmarah, uma página de Igmarah. fazer um Shabbat, estudar uma Mishnah, rezar com o Minyan, escutar esses Shur agora que você, nós estamos escutando, porque pelo menos 70% dos Yedim em Israel, e fora de Israel o número é muito maior, ainda não tem esse privilégio. Que Baruch HaTashem, Bonei Yerushalayim, que Hashem constrói Yerushalayim, não só as ruas e os prédios que floresçam, mas que constrói Yerushalayim espiritual que existe em Israel e dentro de cada um de nós. E que Bezrat Hashem, esse vídeo que a gente vem gravar hoje, não seja mais usado em Tishá Be'av, que a gente conhece, mas seja usado Lishanah Azot, neste ano, Be'erushalayim, Abnuya. Música 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 Legenda Adriana Zanotto